E o Minos diz, no poema, Não ocultei o monstro, jamais hei de ocultá-lo, Jamais erguerei paredes para vedá-lo Às vistas dos curiosos e maledicentes, Jamais hei de exilá-lo, ao contrário, Plantei-o no trono do salão central do palácio Que ergui para abrigá-lo, na capital do meu reino, No umbigo desta ilha que eu mesmo tornei eixo do mundo, Que para ele converjam todos os turistas, Todas as rotas marinhas, todas as linhas aéreas, Todos os cabos submarinos, todas as redes siderais, Construí canais, estradas, viadutos, ferrovias, funiculares, Pontes, túneis, até o palácio, Depois, áditos, pórticos, limiares, entradas, Umbrais, aleias, ânditos, elevadores, Corredores, servidões, rampas, porteiras, Vielas, passadoros, sendas, portais, Deredas, cancelas, áditos, pórticos, limiares, Entradas, travessas, portas, corredores, servidões, Rampas, porteiras, vielas, caminhos, galerias, Sendas, portais, veredas, cancelas, Áditos, pórticos, escadas, ombreiras, Traversas, portas, corredores, servidões, Obrigado. Obrigado.